Os treinadores, pessoal, eu vou pedir para se retirarem, para poder, assim que entrar uma categoria, retirar outra categoria, tá? Agora vamos para a disputa do overall. Convido ao palco Alexandre Santos e o atleta Jean Carlos. Para a disputa do overall. Ok, senhores, totalmente de frente. Duplo bíceps de frente. Expansão de torçais. Peitoral de perfil. De costas. Duplo bíceps. Expansão de dorsais. Tríceps de perfil. De frente, abdominais e pernas. DJ, um minuto de post-down. Tríceps de perfil. Tríceps. Tchau. 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 Agora vamos para a premiação Overall Fisicoturismo Júnior, com esse grande troféu Júnior Andrade, que mudou o conceito dos troféus no esporte no Brasil, principalmente no bodybuilder. Convido ao centro do palco o atleta Jean Carlos, o grande campeão Overall da categoria Fisicoturismo Júnior. Convido aos patrocinadores também, Black School e a Energética Extra VIP. É o momento que o atleta passa, né Jean? A gente sabe da dificuldade de cada um. Jean é um atleta aqui do estado de Goiás, é um grande guerreiro que passou por grandes dificuldades nessa pandemia e muita gente não botou fé, né Jean? Eu sou do interior do Mato Grosso, tá em cerca de mil quilômetros daqui de Goiânia. Quando eu vim para São Leis de Montes Belos, que ficava 120 quilômetros daqui de Goiânia, ninguém acreditou, falou que isso era lá, só os atletas de São Paulo que iam evoluir, que iam conseguir conquistar alguma coisa, que Goiás não tinha capacidade. Se Mato Grosso não tinha capacidade, imagina Goiás. E muito pelo contrário. Eu devo tudo do estado de Goiás. A IFBB Goiânia está sempre me acolhendo. Todas as dificuldades que eu tive, às vezes atraso, às vezes dá algum perrengue na viagem, os caras entendem. Entendem o atleta, entendem a vida do atleta, não é aquela cobrança em cima. Às vezes ali tem uma dificuldade, um obstáculo que está te impedindo demais, que é uma coisa simples. Às vezes a cabeça do atleta não consegue enxergar. A IFBB está aí para acolher cada atleta, independente do estado. Tem a Bolsa Atleta, que está sempre ajudando demais os atletas. Está me ajudando sempre. Em meio a tanta dificuldade, graças a Deus, o estado de Goiás enxergou a dificuldade que os atletas têm e está sempre dando esse apoio para a gente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, a todo mundo que está apoiando o esporte, a todo mundo que valoriza o seu turismo. Porque não é um esporte de louco. As pessoas pensam assim, mas não é. Os atletas também têm coração. Por mais que a gente tenha um corpo grande, definido, o coração também é gigante. Porque a gente tem muito amor por isso, muito amor pelas pessoas. E o esporte fisiculturismo pode tirar a pessoa da depressão, de alguma outra doença que está ali colocando a vida do cara em risco. Tirando os caras das drogas. Até semana passada eu estava em preparação e eu passei por um resgate, que era um acampamento da igreja. Eu estava em preparação e eu não queria ir. Eu estava com a preparação na cabeça e eu estava com medo de estragar meu corpo lá. Porque eu tinha que levar marmita, fazer minhas refeições. E meio a 20, 40 pessoas na chácara. E aí eu fiquei com isso na cabeça, pensando que ia estragar meu físico. Mas muito pelo contrário, eu voltei de lá muito mais motivado. Deus tem abençoado demais a minha vida. E eu acho que se não fosse isso, eu nem estaria aqui hoje. Porque eu sou usuário. Há um ano atrás, eu vinha competir às vezes drogado, chapado, de maconha. Já bebi no backstage. Às vezes na minha cabeça eu ia dar um pump. Mas não era, era o inimigo, né? Era o diabo tentando afundar, vendo que eu estava crescendo. Mas não, Deus me resgatou. E graças a Deus, eu vou fazer de tudo para tirar todos os amigos meus que eu coloquei nesse mundo do crime e das drogas. Eu vou fazer de tudo para resgatar eles também. E vocês ainda vão ver. Hoje mesmo eu estou trazendo um amigo meu que é estreia dele, na Junior Men's Física. Ele estava indo pelo mesmo caminho que o meu. Eu falei, não, mano, nem para esse caminho que eu vou te levar. Você vai competir. Eu ajudei na preparação dele, sem cobrar nada, sem custo nenhum. Porque ele também tem dificuldade. E eu falei, mano, você vai competir. E se Deus quiser, ele vai sair daqui com a vitória. Para glorificar o nome de Jesus Cristo. Que tem me salvado e vai salvar a vida de cada um de vocês. Amém. Eu tenho a agradecer. Jean, muito obrigado. É uma honra ter você aqui com a gente. A sua história, a gente sabe, é uma história incrível. Espero que a federação esteja fazendo a altura de todo esse trabalho, de todo esse carinho que você tem pelo esporte. Esse sacrifício que a gente sabe que cada atleta passa, tá bom? O Jean é um atleta bolsista do estado de Goiás. Porque a IFBB tem, pelo todo o reconhecimento que a IFBB tem sobre os órgãos que regulamentam o esporte. Sobre o trabalho que a gente faz no Brasil. Nós, os atletas do estado de Goiás, nós temos hoje oito atletas ganhando a bolsa do estado de Goiás. E o Jean é um deles contemplado, né Jean? Obrigado Jean. Bora para a batalha? Bora. Bora. Bora.